Pessoal, vamos dar um pouquinho foco aqui de língua portuguesa, vamos lá para a redação oficial, também é uma disciplina que está prevista aí no edital. Vou trazer uma questão aqui sobre concisão, como é que a banca examinadora questiona, que é um dos atributos da redação oficial, a matéria de concisão. Então vamos lá. Segundo o manual de redação da Presidência da República, conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. O parágrafo a seguir é dado por esse manual como um exemplo de texto mal construído e plurixo. Então a gente vai fazer a leitura desse parágrafo aí, que está aqui inclusive. Apurado com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acriana, verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante ou melhor estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela lei brutal. Não satisfeita, inconformada e indignada com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando cinco horas a menos que em Greenwich. Aí tem as expressões destacadas, né? Ele quer saber, então, que o texto está mal redigido, ele quer saber se a letra A traz essa redação inadequada com impressionante agilidade, ou a letra B esmagadora e ampla, ou a letra C, o resultado da consulta à população, ou a letra D, efusiva e indubitável, ou a letra E, inconformada e indignada. Vou voltar um pouquinho, só para a gente lembrar. Conciso é um texto que consegue transmitir mais informações com menos palavras. E esse parágrafo traz uma situação de prolixidade, uma questão, uma situação que o texto foi mal construído. Então, vamos lá. O que você acha? Qual alternativa você acha que trouxe essa conclusão, que ele está mal construído, que precisaria ser retirada, ou aquela que você acha que não precisaria ser retirada, que é a única opção que está adequada com o termo conciso. Tá bom? Tá valendo aí, pausa o vídeo e tenta responder a questão. Vamos lá. Bom, letra C nós temos lá, resultado da consulta à população. As erradas aí, ou seja, aquelas que não estão adequadas com a concisão, primeiro vamos lembrar que concisão é transmitir a informação necessária, com o mínimo de palavras, sem elementos acessórios, sem elementos supérfluos. Então, o texto apresentado aqui, há vários detalhamentos desnecessários, detalhamentos secundários. Então, o que aconteceu? Abusou-se aqui no campo de adjetivos, o emprego de adjetivos é impressionante, esmagadora, ampla, inconformada, indignada. Isso confere uma carga afetiva injustificável. O que seria isso? As expressões são pessoais. Então, no texto oficial, ele deve primar pela impessoalidade. Então, aqui, olha as opções que trouxeram aí, essa carga negativa para um texto que seria concisivo ou de concisão. Essas expressões, elas trazem uma pessoalidade do texto. A letra C traz uma impessoalidade. Então, o conciso é isso, precisa trazer a impessoalidade, cuidado com o uso excessivo de adjetivos, é dessa forma que a banca examinadora questionou. A gente vai ver outras opções também de redação oficial aqui no nosso curso Gabaritano Caixa Econômica Técnico. O bancário, para você que não conhece as vantagens, está aqui o acesso imediato, ilimitado, teoria e questões comentadas, inclusive teorias aqui, questões de redação oficial também. Material em PDF também, das outras disciplinas e de redação oficial. Mas o bônus que você já sabe aqui, caderno de questões, muitas questões gabaritadas, separadas por matéria, são dois simulados, mais uma mentoria, redação corrigida são duas, revisão de véspera. O valor que era de R$ 497, foi para R$ 297, ou R$ 12 vezes R$ 29,65. E vou especificar o que é, como é que funciona a mentoria. Toda semana, ao vivo, via Google Meet, com um dos nossos professores ou algum especialista aqui em concursos, vai apresentar para vocês, um deles vai apresentar para vocês alguma situação em relação ao concurso, para sanar suas dúvidas em relação à matéria, também para ministrar os conteúdos, conceitos e qualquer coisa que você tenha. Conforme dito, serão dois simulados, nós vamos gravar em vídeo esses simulados, completo, com todas as disciplinas, todas, todos comentados pelos professores, gabarito, gabaritadas questões, letra A, B, C e D, comentário de cada uma delas, mais duas redações corrigidas de acordo com a banca examinadora, espelho de correção da banca, com um devolutivo para vocês, não perca tempo então. Já clica no link abaixo, faz a sua inscrição, está aí na descrição o link, faz a sua inscrição aqui, estou vencendo concursos, para você já começar a estudar imediatamente, não só as matérias de língua, português e redação oficial, como também a redação dissertativa e as outras disciplinas. Estou te esperando aqui embaixo então, fica ligado que amanhã eu vou trazer mais uma dica aqui de redação oficial para vocês, tá bom? Abraços, até amanhã.